E aí pessoal, eu sou Joel Pinheiro, aproveite e já se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu, vamos levando a discussão sempre mais longe. Bom, o Brasil ficou chocado, indignado, horrorizado com o crime do estupro da menina, que começou aos 6 anos, foi até os 10 anos dela, ela engravidou, tivemos toda essa celeuma aí no... em relação ao aborto dela, os criminosos que foram para frente do hospital protestar contra também, adicionando ainda mais sofrimento para um momento tão trágico e difícil da vida dela e da família dela. Mas o fato é que no... depois de passado, nesse momento, uma das primeiras perguntas que surge é como fazer para que casos como este se tornem menos comuns. como fazer para vencer ou para diminuir o problema, o crime monstruoso que é o abuso sexual e o estupro de crianças. E o estupro de maneira geral, é claro. E nessa discussão, uma panaceia que surge com bastante frequência, especialmente nos círculos da direita, é a chamada castração química. E aos falar de castração química, evoca muitas vezes na cabeça das pessoas uma coisa de terror, de algo tenebroso a ser feito com o estuprador. E do lado da direita, isso de quem propõe como algo positivo, é isso mesmo, tem que sair cortando tudo ali, porque é uma punição exemplar e de extrema violência que você resolve o problema. E do outro lado, de quem é contra, muitas vezes, ah não, você não pode violar direitos humanos, nem do criminoso, isso é horrível, também essa prática não pode ser feita de jeito nenhum. E na verdade, a castração química, ela já é um tipo de, em alguns lugares punição, mas em outros lugares alternativa à punição, usada em diversos países. Tem países europeus, tem os Estados Unidos, tem Austrália, uma série de países que já tem essa possibilidade, Israel. E é um tratamento que é feito, não é corte, não é a castração cirúrgica, você não vai arrancar nada do estuprador ali. É um tratamento de injeções hormonais feitos ao longo do tempo, inclusive reversível nos seus efeitos, ele diminui a libido. Reversível nos seus efeitos, se parar o tratamento, ela volta. Embora possa ter, talvez, consequências médicas, outras colaterais que não vão embora. E que é usado em uma série de países, não é um terror, não é uma punição medieval sendo usada ali. Isso tanto serve para dizer, olha, você que está sonhando com a castração química, com uma grande vingança contra os estupradores, não é isso. E você que está horrorizado também com a ideia, porque vai violar direitos humanos, também não é por aí o negócio. Tem muitos países que já utilizam, inclusive a gente já tem alguma informação sobre isso. E justamente aí, é aí que eu começo a minha crítica, quem traz isso como a panaceia, ou a resposta ao problema dos estupros. Porque, apesar de ter vários países que permitem essa possibilidade, muitas vezes como alternativa, a pessoa pode sair antes, pode ter a progressão dela fora da prisão e tudo, se ela topar a castração química, não existem evidências claras e concretas e rigorosas ainda de que isso tem o real efeito esperado, que é acabar com a reincidência ou diminuir de maneira irrelevante a reincidência de abusos sexuais e de violências sexuais. A gente sabe que mesmo é possível, mesmo o sujeito impotente, ele é capaz de, ele pode ter desejo sexual, ele é capaz de praticar a violência sexual também. Às vezes, em alguns casos, inclusive, a violência sexual é até fruto da própria impotência do sujeito que, ao não saber lidar com aquela frustração também, comete atos de violência. Não quer dizer também que esteja comprovado, então, que não funcione, talvez tenha um efeito. Mas, até hoje, da experiência que se tem, não há nada conclusivo nessa direção. Então, já cabe a nós pensar, será que esse é realmente, se já é usado em vários lugares e não tem uma prova conclusiva, será que é esse o caminho que a gente tem que eleger como solução número um para o problema do estupro no país? Para resolver isso? E quais são os custos disso? Porque tem custos, tem o custo financeiro, que é relevante, você tem drogas, você tem insumos, você tem a remuneração dos profissionais, mas mais do que isso, é o custo humano também. É um tratamento hormonal, exige uma periodicidade de injeções, um acompanhamento médico e psiquiátrico também. Você vai destacar, então, médicos do SUS, para ficar acompanhando todo mundo que estiver recebendo o tratamento ali, já não está sobrando para tratar as doenças da população. A gente ainda vai criar mais uma demanda para isso. Eu não estou aqui dando aquele argumento, tá, de que, ah, é preso, não merece cuidar do médico. Preso, tem mais é que se lascar. Eu não estou dizendo isso. Tem que tratar, inclusive, o preso que precisa. Mas a gente vai criar mais uma demanda de uso de equipe médica, de profissionais da saúde. Que a gente sabe que já são demandados para muita coisa, já faltam no Brasil, na verdade. A gente vai criar mais uma que, no fundo, é para uma pretensa solução, um problema que não há grandes evidências de que funcione. Pelo contrário, parece que não é o central aí. Então, eu acho que ficar discutindo tanto e trazendo, balançando a bandeira, brandindo a bandeira da castração química como a solução, porque tem que mostrar para esses safados, esses estupradores, acabar com isso. Primeiro, nem acaba. Segundo, nem essa vingança de filme que você sonharia para fazer com os estupradores, metendo a faca e não sei o quê, e promovendo terror na alma deles, também não é isso. E talvez não funcione e vai utilizar recursos escassos para a gente, inclusive da nossa saúde. O que parece, o que eu daria para a alternativa para a castração química? O que parece é que o problema do estupro no Brasil, assim como de tantos outros crimes, crimes violentos também, está muito menos ligado a penas mais duras, e a própria castração química não é uma pena mais dura. Mas outros dizem, ah não, temos que ter prisão perpétua, pena de morte, não sei o quê. Nem vou entrar na questão constitucional aqui, mas apenas que é um desejo que surge mais de parte da população. Não sou contra, a princípio, ou por princípio, a penas mais duras, assim, não quero penas extremadas também para tudo, mas penas um pouco mais duras não sou contra, mas parece que o problema da segurança pública e também da violência sexual do Brasil não está aí, e está aí sim na impunidade. É difícil saber quantos estupros passam impunes no Brasil, mas o fato é que são muitos. Tem algumas estimativas que chegam a 99%. É absurdo, é absurdo, mas você pegar homicídios também é acima de 90%, então não é também tão fora da possibilidade, não. A gente sabe também que estupro é subnotificado no país. Existem muitos estupros que não chegam sequer a ser notificados junto à polícia, então a gente nem fica sabendo o que acontece, a gente estima com base em algumas pesquisas, algumas coisas. Não é simples, mas muitos passam impunes. E é isso que a gente tem que diminuir. Para vocês terem uma ideia, ocorrem no Brasil, em média, seis abortos diários de meninas de 10 a 14 anos. Se é uma menina de 10 anos engravida, ocorreu um estupro. Sem falar nos partos. São cerca de, em média, 26 mil partos anuais de meninas nessas idades também no Brasil. Os abusos e os estupros estão ocorrendo a solto, a rodo. Como é que a gente diminui isso? Ah, daí não basta você propor a castração química, ou a pena de morte, ou sei lá o quê, ou o estupro coletivo contra o estuprador, ou nada disso. Aí a gente tem que olhar na causa, na origem. Por que que tantos estupros passam sem ser punidos ou sem ser sequer registrados? Daí a gente tem que pensar em outro tipo de solução. Fortalecer delegacias da mulher, treinar melhor policiais para acolher, e não para repelir ou ridicularizar vítimas de estupro e de violência sexual que chegam. Outro ponto. Eu dei aqui as idades, 10 a 14 anos, dezenas de milhares de partos anuais. Milhares de abortos. Estamos falando de uma idade que precisa de educação sexual também. Educação sexual nas escolas. Às vezes é na aula de educação sexual que uma criança descobre que o que está acontecendo na casa dela, que o que está acontecendo com o familiar dela, com relação a ela, é uma violência, é um estupro. E é aí que pode morar a prevenção, a primeira denúncia. E o fim, sim, desse problema. Então você quer ver menos estupros nesse país? Especialmente estupros de menores, de crianças? Menos situações dramáticas e trágicas, como foi dessa menina, menos necessidades de abortos? Então, seja favorável à educação sexual nas escolas. Se você é contra a educação sexual nas escolas, então sinto-lhe informar, você está sendo favorável, você está querendo algo que vai aumentar a violência sexual e a quantidade de estupros nesse país. Defenda a educação sexual, defenda a importância da educação sexual. Tem uma estimativa aí que a cada hora, quatro meninas de até 13 anos são vítimas de violência sexual no nosso país. Uma educação sexual as ajuda a identificar a violência, porque muitas não sabem que isso está errado, a superar a vergonha e sentimentos equivocados de que talvez seja culpa dela e coisas assim. Ensinar a elas os caminhos para denunciar isso e para se ver livre dessa situação. Começa por aí. Ensina também a prevenção, no caso de jovens adolescentes aí que estão iniciando a sua vida sexual e não sabem se prevenir direito. Previne a gravidez, previne abortos lá na frente também. O caminho é um pouco contra-intuitivo, porque no Brasil impera muito, de um lado, um moralismo total em questões sexuais, hipócrita, porque é uma nação bastante sexualizada, e um punitivismo total, achando que não, tem que cair com tudo, matando o criminoso ali. Não é uma parcela ínfima dos criminosos que vai para a justiça e que é punida? Ínfima. A gente precisa aí sim investir numa sociedade que leve essas pessoas à justiça e para isso é dando educação e encorajando as mulheres e dando a elas a segurança de que elas podem denunciar, de que elas não precisam ficar em silêncio, de que não é vergonhoso e que existe uma estrutura preparada para colher aquilo. Aí está um princípio de solução, de redução do gravíssimo problema de segurança pública e de criminalidade, que é o estupro e a violência sexual no nosso país que cria situações trágicas como o que a gente viu. Ficar sonhando com punições medievais que nem estão na pauta, a própria castração química não é isso, ficar sonhando com isso nos distancia da solução do problema. Educação sexual, delegacias da mulher, treino das polícias, vencer um certo machismo na cultura que ainda muitas vezes tende a duvidar ou a não levar a sério esse tipo de acusação. Isso sim pode nos ajudar a progredir. É isso aí. Obrigado. Obrigado.